É, é uma tradição, né? E é difícil romper isso, mesmo nesse momento tão difícil. Então, a central de fiscalização tá em peso pra fazer esse trabalho desde anteontem, a gente já começou, e vai até terça-feira. Então, é um grupo de fiscalização da CEPLAN, Vigilância Sanitária, Juizado, Polícia, Guarda, né? Pra gente ver se contém e reprime esses atos, né? Quantas equipes vão estar nas ruas? Como é que vai ser essa fiscalização? Porque a gente sabe que, por exemplo, o bar vai poder funcionar, né? No limite, com todos os critérios estabelecidos, o restaurante também. Não pode até aquela festa, né? De todo mundo levantando, de mais gente na mesa do que o que é permitido. É isso que não pode acontecer. É, mantém aquelas regras, os protocolos, né? Isso não mudou. E não pode levantar pra dançar, aglomeração. Seguir os protocolos que todo mundo já conhece, né? Então, e principalmente agora com as festas, as festas clandestinas, as festas nos estabelecimentos, isso não pode acontecer. Não pode acontecer de jeito nenhum. E as festinhas, essa questão da festinha clandestina? A pessoa fala, ah, não, mas eu quero fazer na minha casa uma festinha, tô ali com o feriado, quero receber uns amigos. Pode, mas tem um limite de pessoas, não pode ter aquela música muito alta. Festa paga, não pode, né? Ou pode, festa paga, mas também com o limite de pessoas. Não, a gente separa os eventos sociais, né? As festas sociais, que são aquelas que você faz na sua casa, que no máximo, no máximo, 150 pessoas. Tá bom, porque é muita gente já, né? Muita gente. Agora, essas festas pagas, onde se cobre ingresso, chama a população pra ir pra lá, essa tá proibida terminantemente, não pode. Gente, aí por favor, tá? Vai fazer a festinha, pode ter 150 pessoas, mas são 150 pessoas num local aberto, né? Num local em que você vai ter o distanciamento de uma pessoa pra outra, não adianta aglomerar, amontoar tudo. Boate nem pensar, né? Não pode. Não, não. Boate está proibido. Não teve nem flexibilização em boate. Não se pode dançar, né? Local fechado. E vocês vão acirrar essa fiscalização, né, Francirense? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem gente que acaba burlando, a gente sabe de boate. Inclusive, tem uma ali no Marista que tira o sossego da turma, tá, gente? Ninguém aguenta mais uma das que funciona. Só que aí acaba que, infelizmente, a gente não tem a quantidade de fiscais suficientes espalhados na cidade o tempo todo, né? Aí a fiscalização passa, a turma vai lá, abre e começa a funcionar. Mas vocês vão apertar o cerco agora, né? Muito. A gente já está fazendo esse trabalho já há muito tempo. E agora, com a Operação Carnaval, cerco fechadíssimo, atendendo denúncia. Tem o pessoal da inteligência que capta essas festas clandestinas. E as denúncias, né? Que podem ser feitas em qual canal, por exemplo? Tem, a gente tem aquele aplicativo, né, da Prefeitura 24 Horas, que está funcionando, ele serve muito bem. E qualquer guarda municipal, vigilância sanitária, nós estamos atendendo a população da maneira mais simples, sem muita burocracia. Que ótimo, que ótimo. Bom trabalho pra vocês, eu sei que vocês vão ter muito trabalho nesse feriado. A gente também daqui não vai afogar, estamos juntos. Qualquer novidade, qualquer festinha ou flagrante que vocês fizerem, pode mandar pra gente, que a gente faz questão de mostrar aqui, viu? Sem dúvida alguma.